Olá, gente! Antes da conversa do PH de hoje, eu tenho um convite para você. Entra aí no nosso canal, se inscreve, é o hashtag Conversa do PH. Ah, não esquece de clicar no sininho, para sempre que a gente postar um vídeo, você ser notificado. Olá, pessoal, tudo bem? Bem, o Brasil foi capa esse mês da revista The Economist, que é uma revista inglesa muito respeitada. Pena que o motivo de a gente ter sido capa da revista não foi dos melhores. A revista fala do crescimento absurdo que o desmatamento da Amazônia teve, a partir de dados do INPE. E não só a revista fala isso, mas publicações de revistas científicas de peso, como a Science, como a Nature, publicações em jornais, como o The New York Times e o The Guardian, falam desse desmatamento crescente. Ou seja, basicamente, em síntese, aquilo que se conseguiu em sete anos, nos últimos sete anos, que foi frear o desmatamento da Amazônia, se perdeu nesses últimos seis meses. E se perdeu, basicamente, porque as pessoas que desmatam a Amazônia sentiram amparo na fala do presidente, que disse, nos meios de comunicação, que elas não têm nada a temer, que a Amazônia deve ser realmente explorada. É a crise do desmatamento da Amazônia, que avança muito nesses últimos seis meses. Isso gerou, inclusive, um atrito do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o presidente do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O professor Ricardo Galvão, que é mestre, doutor, professor titular da USP, é membro da Sociedade Brasileira e Europeia de Ciências, ou seja, tem todas as credenciais para estar ocupando esse cargo, que ocupa desde 2016. E a crise começa quando o presidente Jair Bolsonaro, num café da manhã com jornalistas estrangeiros, questionado sobre o desmatamento da Amazônia, retrucou e questionou a metodologia adotada pelo INPE, que é uma metodologia reconhecida no mundo inteiro como uma excelente metodologia de acompanhamento de área desmatada. Então, o INPE tem essa metodologia consolidada já de muitos anos. Esses dados, inclusive, podem ser acompanhados pela população no portal do INPE. E, na fala do presidente, ele coloca que, na verdade, ele deveria ter sido consultado antes desses dados serem levados à população, a conhecimento público. Ou seja, quem defende a transparência, a moralidade, quer primeiro que esses dados passem pelo seu filtro para saber aquilo que é conveniente ou não divulgar para a opinião pública. Então, isso é preocupante. Eu acho que a postura do presidente da República deve ser, uma vez constatado, a elevação do desmatamento por um órgão de apoio ao seu governo, que é o INPE, ele deveria procurar esse próprio órgão para montar estratégias de controle do desmatamento. Mas, na verdade, a política neoliberal que o presidente tenta implantar no Brasil, com o apoio dos Estados Unidos, visa exatamente a exploração da Amazônia de forma irracional, de forma não sustentável. Já andou declarando aí, está nas redes sociais, na imprensa, que ele quer explorar minérios em áreas indígenas historicamente protegidas. E basta a gente lembrar que a exploração mineral, o que é que tem causado no meio ambiente no estado de Minas Gerais. O problema causado lá pelas barragens de rejeito da Vale, devastaram boa parte da Mata Atlântica em busca de minério, e agora está lá o problema ambiental sério, causado por essa exploração, que ela é muito agressiva ao meio ambiente. Então, é preocupante. O The Economist, preocupado e confiando na metodologia do INPE, fez, inclusive, um editorial dentro da revista, muito duro em relação ao Brasil, inclusive sugerindo que os países da União Europeia reduzam a importação de carne, frango e produtos agrícolas em represália ao desmatamento da Amazônia. Então, é muito preocupante realmente o que está acontecendo, mas mais preocupante é a noção que o presidente da República passa de tentar governar com base no senso comum, e que todo o seu aparato tecnológico, todo o seu aparato científico, de nada representa. Ele deve estar lá apenas para justificar o senso comum ideológico perpetrado por este governo que aí está. Será que essa é a forma mais adequada de nós explorarmos as riquezas da Amazônia? Será que não existem outras formas, como o turismo ecológico, como, por exemplo, a proteção do patrimônio genético que existe naquela floresta, e a exploração, inclusive, desse patrimônio no desenvolvimento de medicamentos, desenvolvimento de vacinas, que vão gerar produtos de valor agregado muito forte para o nosso país? Então, há várias formas de você explorar a Amazônia, conservando aquele patrimônio, que é um patrimônio não só do Brasil, como também da humanidade, já que ela impacta diretamente no clima global. E aí não vale a falácia de que a Europa destruiu as suas florestas, nós temos que preservar as nossas. No futuro, será a Amazônia que vai garantir ao Brasil uma condição ambiental equilibrada, não importa o que vai acontecer em outros países. A Amazônia, inclusive, tem uma das maiores reservas de água do mundo, e boa parte dessas reservas de água tem a sua proteção das suas nascentes, dados exatamente por quem? Pela floresta. Fica aqui a minha solidariedade ao professor Ricardo Galvão, pela postura que sempre adotou à frente do INPE, técnica, isenta, idônea, e até no momento da sua saída, ele sai com altivez e com respeito e respaldo da comunidade científica brasileira. É um momento realmente preocupante, é um momento realmente difícil, porque nosso presidente parece que não quer ouvir as pessoas que estão tecnicamente posicionadas no seu governo para tentar fazer um governo que seja minimamente equilibrado. Na verdade, ele quer o contrário. Ao que parece, ele quer que os institutos científicos que o governo detém referendem as besteiras baseadas em senso comum que ele anda soltando nas redes sociais e na imprensa. Isso os cientistas não vão fazer. A isso eles não vão se curvar. Forte abraço a todos. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto